Olá, e o vídeo de hoje é para falar sobre o estresse, sete passos para curar ou para manejar de uma forma eficaz o estresse. Olá, eu sou o Daer Comin, sou psicólogo, especialista em hipnose clínica, também com foco em meditação terapêutica. E esse é o canal Meditos Brasil, com inúmeras sessões de hipnose e também reflexões para te ajudar aí no seu desenvolvimento pessoal e na sua saúde mental. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere inscrever-se para desfrutar e estar sempre atualizado de todo o conteúdo que eu venho postando por aqui. Também curta e compartilhe o conteúdo. E vamos então aos sete passos para curar o estresse, para trabalhar essa questão, algo que está sendo bastante comum, cada vez mais frequente, principalmente nos ambientes de trabalho, mas, claro, em todos os ambientes da nossa vida também, por vezes a gente acaba estando em ambientes estressantes, com tantas demandas, com tantas coisas para se fazer, tanto dentro de casa, na rua, no trabalho, ou seja, a gente por vezes acaba sempre estando presentes em ambientes que são causadores de estresse. Então é algo que a gente precisa trabalhar e, de alguma forma, procurar se blindar emocionalmente, tentar angariar ferramentas mentais para que você consiga trabalhar melhor nesses ambientes, estar um pouco mais imune, digamos assim, nos diferentes ambientes, para que você consiga manejar, lidar de uma forma saudável com essas situações de estresse. E o primeiro passo é identificar quais são as suas fontes de estresse. Por vezes nós não temos consciência, a gente não se dá conta, porque está tão incorporado no dia a dia, que por vezes você não se dá conta que ali existe uma fonte de estresse. Você acaba trazendo, digamos assim, para a normalidade e não percebe mais o quanto aquilo é estressante. Então identificar, seja dentro da sua casa, seja na rua, às vezes num deslocamento, no trânsito, seja no seu trabalho, de repente é uma pessoa específica, ou de repente é um trabalho, um serviço específico que você tem para fazer ali, que acaba se tornando aquela fonte de estresse. Então a primeira coisa é você identificar de onde vem o seu estresse. Porque na medida em que você identifica qual é a fonte, você já começa a estabelecer uma nova relação com aquilo e a sua mente já começa a pensar em estratégias para que de alguma forma você consiga se defender melhor daquela fonte, daquilo que está trazendo o estresse para o seu dia a dia mesmo. Então identificar a fonte é o primeiro passo que você precisa fazer. O segundo passo é trabalhar realmente técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, que é uma forma de você realmente criar uma nova sintonia com a sua mente. Porque imagine você acordar todos os dias e praticar um relaxamento, praticar mesmo a questão da hipnose ou uma meditação, quer dizer, você já traz um autocontrole muito maior, você consegue se centrar, você faz toda uma limpeza mental, mesmo tão importante de manhã quanto importante à noite também, principalmente à noite, nesse sentido de fazer uma limpeza mental do seu dia. Então tudo isso vai blindando a sua mente, você vai aprendendo a relaxar com mais facilidade. Porque a meditação, por exemplo, de repente algumas pessoas aqui já praticam a meditação, então já tem experiência, outras pessoas ainda não. Mas na medida em que você inicia um processo para meditar de uma forma recorrente, diária, inicialmente é mais desafiador. Talvez você demora um pouco mais de tempo para realmente se conectar, se concentrar. Mas com o tempo vai ficando mais fácil, ou seja, você vai desenvolvendo recursos, ferramentas mentais para mais rapidamente você entrar nessa sintonia de relaxamento. Então, na medida em que você entra em contato com uma situação de estresse, você já consegue, obviamente, já se controlar antes de repente te levar para uma coisa mais, para uma emoção mais intensa, às vezes para uma discussão, né? Então é extremamente importante você trabalhar essa parte emocional, e a meditação é uma das coisas que te ajuda realmente a estar nesse equilíbrio, estar nesse lugar realmente de autocontrole, que é extremamente importante nas situações de estresse. Porque, é claro, você não consegue controlar como o ambiente vai se manifestar, como o outro vai se manifestar. Você não tem controle sobre o externo, mas você tem controle em como você vai lidar com o que acontecer no externo. E, para isso, você precisa se trabalhar internamente para desenvolver esse ferramental. O terceiro passo é a prática de exercícios, né? Porque, na medida em que você pratica exercícios de uma forma regular também, você está liberando os neurotransmissores, a serotonina, endorfinas e tudo mais, isso te dá uma sensação maior de prazer, você deixa tudo no seu corpo flui com mais naturalidade, com mais leveza. Então, você consegue, obviamente, na medida em que você está leve, que você está relaxado, que você está tranquilo, você vai lidar de uma determinada forma à frente de uma situação de estresse. Agora, se você já está tenso, já está estressado, já está frustrado com algo, rapidamente você inflama, digamos assim, em uma situação estressante, que já te coloca num lugar já que não é saudável, as suas emoções vêm à tona e, por vezes, você perde um pouco do controle. Enquanto que, na medida em que você já está controlado, se você trabalha essa parte do seu corpo, do exercício, é muito mais difícil, digamos assim, te tirar do seu centro. Porque você está tão acostumado a se colocar no seu centro, você consegue rapidamente colocar no seu centro, que dificilmente as pessoas ou os ambientes vão te tirar desse lugar. Então, é extremamente importante você trabalhar essa questão de que te coloca, as coisas que te colocam e te mantém no seu centro. Isso é sempre importante trabalhar. O quarto passo é estabelecer limites. Então, na medida em que você identificou a sua fonte geradora de estresse, você identificar um limite. De repente, pode ser uma pessoa, então você vai conversar com essa pessoa, pode ser um ambiente, então, de repente, você vai evitar esse ambiente ou vai ver se é possível, de alguma forma, trazer algum tipo de mudança nesse ambiente para que ele seja menos estressante. Se é um colega de trabalho, se é com uma chefia, da mesma forma, você colocar limites, conversar, né? Porque, na medida em que você identifica essa fonte geradora, fica muito mais fácil você criar estratégias para lidar com essa situação. Então, colocar limites, dizer não, impor um limite saudável, isso ajuda bastante, realmente, para que você não entre nessa situação do estresse. Então, é importante essa parte dos limites. O quinto passo é organização, planejamento, organizar as suas tarefas, identificar as coisas que realmente fazem sentido para você. Às vezes, você tem tantas coisas para fazer, e, por vezes, você leva um tempo maior para fazer determinadas coisas. Então, buscar, de alguma forma, maximizar o seu tempo, as coisas que você tem para fazer, diminuir, por vezes, as coisas que você tem para fazer, de alguma forma, ou fazer de um jeito que seja mais rápido para você, fazer as coisas que fazem sentido para você, identificar se aquilo que você tem feito no dia a dia é uma coisa que faz sentido para você. Então, é extremamente importante você se organizar, o seu dia, planejar e verificar se aquilo, tudo que você tem feito, faz sentido para você, ou por ver se tem uma outra forma de fazer aquilo que seja menos estressante, ou menos desafiadora, menos trabalhosa. E, na medida que você tem consciência de tudo isso, você consegue fazer esses pequenos movimentos, pequenos ajustes aí, que depois acabam fazendo toda a diferença para que você se mantenha no seu centro. O sexto passo é a alimentação saudável. Parece que não tem tanta relação, digamos assim, com o estresse, mas a alimentação saudável também é extremamente importante, porque na medida em que você coloca alimentos saudáveis dentro de você, o seu corpo vai funcionar melhor, a sua mente vai funcionar melhor, tudo em você vai estar mais em equilíbrio. E isso ajuda na regularização, na regulação de toda a sua parte emocional também, porque a alimentação também impacta nas nossas emoções. Então, é extremamente importante que você também olhe para esse lado também, que é a parte da alimentação. Na medida em que você realmente cuida do seu corpo, traz um bom alimento para o seu corpo, ele vai funcionar muito melhor, e isso também vai te ajudar a se manter no seu centro. Então, isso também acaba sendo importante. E o sétimo e último passo é a parte da ajuda terapêutica, realmente. Por vezes você chega num limite, você faz todos esses seis passos, e mesmo assim você está com dificuldade, está desafiador lidar com alguma situação, porque é uma situação mais complicada, às vezes uma relação, um relacionamento afetivo, às vezes um relacionamento no trabalho, com um colega ou com um chefia. Então, buscar ajuda terapêutica acaba sendo interessante também. Então, dentro do processo terapêutico, no meu caso, por exemplo, quando eu atendo os pacientes que trazem essa demanda do estresse, então eu faço todo o mapeamento para entender exatamente as origens desse estresse, entender em que momentos eles acontecem, entender como aquilo tira a pessoa do sério, como ela sai do centro. Então, eu faço todo esse mapeamento, e depois eu vou estar utilizando as ferramentas mais adequadas para aquele paciente especificamente, pode ser a hipnose clínica, pode ser a terapia, pode ser a meditação terapêutica, enfim, dependendo de como aquele paciente vai responder, digamos assim, a todas as técnicas que eu tenho disponível para trabalhar, mas é claro, é extremamente importante que você busque essa ajuda profissional, que daí vai depender se você já está dentro de um processo terapêutico, ou você busca um psicólogo, uma psicóloga, enfim, para trabalhar internamente. Eu acho que é extremamente importante você trabalhar essa parte emocional, porque isso vai fazer toda a diferença e vai abreviar muito, digamos, em termos de tempo que você vai despender para trabalhar essas questões emocionais, que é o seu estresse, que por vezes traz um prejuízo muito grande para o seu emocional, um prejuízo muito grande para os seus relacionamentos, para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, por vezes, você investir dentro de um processo terapêutico, você vai colher muitos frutos na sequência e isso vai te ajudar, às vezes, por toda a sua vida. Então, é importante que você dê atenção também para essa parte terapêutica, para o trabalho terapêutico que faz realmente toda a diferença aí para você evoluir no seu processo e manter a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe, curta, inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintal